Aí agora o cara vai testar o baco, me andou arrumando a hélice do baco e vai testar lá. E aí 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 o barco, me andou arrumando a hélice do barco e vai testar lá é aqui no rio Paraná que ele está indo sente o drama meu cara é mecânico de motor de barco aqui eu vou filmar tirando o brucutuco retrata ou firme? a boia não afunda e aí preparado dia 23? vai dar tudo certo né? é casca grossa levei 16 horas mas cheguei em uma hora a moto estava pronta se eles pegarem o telefone lá passamos lá então a gente passa lá deixa eu deixa o gaúcho lá e de lá você vai para tua casa falou? tem um cara folgado largou a moto ali também viu? oh, oh, oh uh, 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 se rechivar vai ficar... asa é o tocuna rea é, sei, o tocuna rea ... Aqui nós estamos na barragem do rio Paraná Olha o Carcara ali Você viu o Carcara? Viu Grandão É Oi? Não, vamos esperar o cima ali Vamos Vamos a um canto aí para esperar ele Bem ali no cantinho Ah, é o... Que barulho é esse? É o soneca lá, meu Sonorizador Se mais falou meia hora, vamos esperar, né? Você está com dor, né? É Mostra o meu férias, ele não Ele não Está desligado aí, velho Vamos desligar agora E aí E aí Oi Tranquilo? Só dá uma filmada aqui, pode? Pode Não, vou fazer uma filmagem aqui e tirar uma foto para colocar no YouTube Não pode? Ali na placa pode? Tirar uma foto? Não pode Foto Ah, legal então Só tirar uma foto e... Valeu Vamos lá, Gaúcho Vamos tirar uma foto, não pode ficar parado aqui não Ali é a divisa? É Aqui é a represa do rio Paraná Não é isso? Aqui tem uma linha imaginária, né? Aham Mato Grosso e São Paulo Ah, aqui é a divisa Mato Grosso e São Paulo É Maravilha Pois é Aí galera, para lá fica a usina Aqui do... Na divisa do rio Paraná Não dá, acho que não pode não, cara Deu Voltar para lá Vira aqui, né? Não, tem que ser lá embaixo Aí Usina do rio Paraná Obrigado E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri